Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje pessoal estou aqui na Alto Oriente Nissan de Caruaru e vim mostrar para vocês o Kicks Active com Multimídia 2024, versão de entrada desse SUV aqui de sucesso da Nissan está com custo-benefício excelente, principalmente para quem compra para PCD com isenção de IPI e CMS parcial essa versão tem preço oficial a partir de R$ 114.990,00, mas para PCD com isenção de IPI e CMS parcial chega a R$ 85.790,00, um preço bem abaixo aí dos outros SUVs compactos do mercado então nesse vídeo vamos conhecer ele em detalhes, pois é uma excelente opção aí para o público PCD começar mostrando aí o visual nessa bela coaque cinza essa versão pessoal tem faróis halógenos, amarelos, dupla parábola com detalhes cromados dentro dele, pisca aqui normal e aqui abaixo fica seu DRL em LED não é farol de neblina, é uma luz de condução diurna DRL que assente toda vez que liga o motor a grade tem acabamento aí Black Piano com detalhes cromados aqui e também na parte inferior um visual bem bonito aí dessa versão, apesar de entrada tem um visual bem bonito aqui na lateral essa versão vem com calotas calotas 16 polegadas roda de ferro com calota prata roda 16 com pneus aí R$ 205,55 aro 16 calota bem bonita aí mas fica devendo roda de liga leve caixa de rodas com proteção plástica aqui em preto fosco na lateral também retrovisores na cor da carroceria com pisca integrado coluna A com detalhe aqui preto fosco agora as maçanetas são sem pintura em preto fosco e o teto não tem o rack nessa versão aqui também não tem antena barbatana de tubarão aqui na traseira visual bem bonito aqui atrás suspensão por eixo de torção e freio a tambor não é a disco infelizmente traseira bem bonita lanternas interligadas de canto a canto com iluminação em LED traseira muito bonita aí do Nissan Kicks essa versão base não tem sensor nem câmera de ré e o para-choque tem esse detalhe aqui na cor da carroceria nas extremidades tem refletores o porta-malas é um ponto muito positivo é enorme são aí 432 litros cabe muita bagagem aqui dentro mas essa versão não tem o tampão para cobrir as compras é vendido como acessório nessa versão aqui abaixo fica seu estepe de uso temporário aro 15 ótimo porta-malas só fica devendo aí a cobertura aqui tem também iluminação na lateral único ponto fraco é a cobertura que não é de série bora internamente agora essa versão é mais simples bancos em tecido mas tem aí 6 airbags lateral de cortina e também o frontal ajuste manual de altura do banco entrando aqui chave aqui reserva ligar o painel de instrumentos nessa versão o painel é analógico o cockpit é bem parecido com as demais versões volante sem revestimento de couro mas já é multifuncional comandos aqui de mídia piloto automático não tem sensor de chuva tem só intermitente variável e também não tem sensor crepuscular aqui do lado fica abas do computador de bordo desativar o controle de tração e estabilidade ajuste de altura do facho do farol porta-objetos aqui na porta retrovisores elétricos vidro elétrico para as quatro portas mas automático só o do motorista e apenas descida para subir tem que segurar aqui é em tecido de boa qualidade e o resto é plástico rígido mas é um plástico de boa qualidade bem agradável ao toque texturizado aqui ao centro visualmente é bem bonito aí o painel do Kicks nessa versão o painel de instrumentos é totalmente analógico conta giros velocidade também em analógico só ao centro que tem essa telinha monocromática para as informações do computador de bordo tem informação aí de medidor de pressão dos pneus aí um econômetro e também aqui horas de viagem média de consumo e é isso essa telinha é super simples não tem muitas informações infelizmente aqui essa versão vem com multimídia é opcional por dois mil reais e essa multimídia tem sete polegadas conexão Android alto e Apple CarPlay apenas via cabo USB tem aí mídia auxiliar Bluetooth e também USB conexão Bluetooth com smartphone menus o layout é um pouco antigo mas é a multimídia bem rápida fácil de utilizar e tem aí Bluetooth Android Auto e Apple CarPlay via cabo e boa resolução é uma boa multimídia no segmento o ar-condicionado é manual aqui abaixo porta objetos tomadinha aqui 12 volts agora USB apenas essa daqui não tem mais o acabamento é mais simples não tem Black Piano aqui transmissão CVT essa versão o freio de mão é manual dois porta copos tomada 12 volts aqui outro porta objetos e essa versão não tem o apoio abraço infelizmente fica devendo esse item o porta luvas despenca mas é muito espaçoso cabe muita coisa o teto é cinza alça de teto ali para sol tem só apenas o espelho não tem iluminação iluminação só a central aqui amarela retrovisor dia e noite não é antiofuscante e aqui tem também para sol com espelho mas sem iluminação essa versão pessoal é mais básica tem apenas piloto automático computador de bordo tem também multimídia com Android Auto e Apple CarPlay ar-condicionado chave canivete além também de DRL controle de tração e estabilidade assistência de partida em rampa e seis airbags é uma boa opção do segmento mas é um carrinho meio pelado essa versão do Kicks se for comprar aí vale a pena pagar um pouco a mais e parte para a versão sense mais completa com multimídia maior mais itens de série como rodas em liga leve e outros itens a mais aqui atrás pessoal tem ótimo espaço aqui para três pessoas o banco já é bipartido 60-40 apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo o espaço aqui é bom tem um espaço aí bom para dois adultos e uma criança o banco está todo para trás eu tenho 1,82m e já fico encostando no banco da frente mas tem bom espaço para o segmento aqui na porta tem vidro elétrico acabamento macio aqui porta garrafas e série de som aqui não tem alça PQP para os passageiros de trás não tem alça de teto essa versão e aqui no meio não tem USB nem saída de ar e essa é uma visão mais ampla do seu cockpit e aqui pessoal é a motorização do Kicks nessa versão de entrada conta com motor 1.6 aspirado motor 4 cilindros 16 válvulas flex é um motor muito robusto e confiável e esse motor rende aí 113 cavalos no etanol 110 na gasolina e o torque máximo é de 15.3 no etanol e 15.2 na gasolina transmissão CVT e tração 4x2 esse motor é muito confiável robusto além de muito econômico para quem busca fugir dos motores turbo esse motor 1.6 aqui do Kicks é uma excelente opção nessa versão não tem a manta acústica e para segurar o capô é na varetinha e o capô aqui dentro não é pintado é no Prime E aqui são seus dados de consumo B na categoria e C no geral média de 7.7 no etanol 11.4 na gasolina já na estrada faz 9.5 no etanol e 13.7 na gasolina tem ótimo consumo aí para um SUV compacto ou Kicks e esse pessoal é o Kicks Active 2024 com o pack multimídia essa versão tem preço a partir de 114.990 reais com multimídia pintura metálica custa mais 2 mil reais essa versão pessoal para quem é PCD está com bônus além de isenção de IPI e CMS parcial essa versão para PCD sai por apenas 85.790 reais é um preço bem abaixo dos outros SUVs compactos que normalmente ficam acima dos 100 mil reais com as isenções para quem procura um SUV com bom espaço interno bons equipamentos de segurança e conforto o Kicks Active é uma excelente opção no mais pessoal vou ficando por aqui se curtiu deixa o like inscreva-se ative as notificações e até a próxima valeu